Olá meus amigos, essa é a nossa seleção de produtos Gearbest para você. É uma seleção feita cuidadosamente e com carinho de produtos de qualidade que a gente separa e seleciona para você. Aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link do produto que você pode adquirir através da Gearbest que é a parceira aqui dos nossos canais. E na sequência desse vídeo eu vou estar deixando com você o trailer do produto escolhido para você para esse vídeo que você está assistindo. Então se você gostou do produto, se você tem interesse, clique no link que está abaixo e você vai ser redirecionado para a página desse produto. Lembrando a você que a Gearbest durante esse mês está aí parcelando até em 12 vezes aí as suas compras. Qualquer dúvida você pode postar aqui que a gente vai estar entrando aí em contato e te explicando melhor como você pode adquirir esse produto. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e fiquem agora com o trailer do produto que selecionamos para você para este vídeo que você está assistindo. Hoje a gente vai apresentar para você como que a evolução é algo que faz parte do dia a dia da gente. Não tem como você sair da evolução. Então a gente vai te apresentar uma TV Box da Gearbest que é uma parceira aqui dos nossos canais que não tem 2K, 4K e sim 6K. É a primeira TV Box com 6K que a gente te apresenta. Então é uma evolução dessa TV Box. E aí a gente vai estar passando as demais características dessa TV Box que vem aí com destaque de 6K de imagem para você. Uma belíssima qualidade de imagem. Bom pessoal, então essa é a Belink 6K GS1 TV Box. Essa foto que a gente está mostrando é uma foto frontal para você ter uma noção e que ele destaca ali que é o 6K. E a gente vai aí dar continuidade então. Bom, aqui é a gente mostrando para você a diferença da imagem. Se você vê a sua direita pequenininha é a qualidade aí do tamanho da imagem de 2K. A maior também é a sua direita a 4K. E aí destacado bem com a qualidade boa mesmo a 6K para você ter a noção aí de como funciona essa qualidade em tamanhos de imagem. O tamanho que pode ser alcançado a imagem de 6K. Ó, ela tem aí a velocidade de funcionamento espetacular e uma saída gráfica rápida que faz a evolução dessa TV Box que a gente está te mostrando. E aí a gente já vê uma foto também, né, parcialmente aí da parte traseira dela, mas a gente vai estar explicando também melhor para você essa parte traseira. Lembrando, pessoal, que na descrição desse vídeo a gente sempre deixa o link aí da GearBest que é parceira para você ir lá. Essa TV Box, ela está agora até mais ou menos dia 6 de novembro de 2017 com promoção. Eu vou estar deixando lá o desconto de promoção também. Se você correr e for um dos primeiros, obviamente você vai ter esse desconto. Se não, se você digitar ali o código do cupom de desconto e já não tiver mais, é porque já acabou, outras pessoas já conseguiram aí chegar na sua frente. Mas eu torço para que você seja rápido e consiga esse desconto que vai estar com preço muito bom. Bom, velocidade de decodificação, ela é uma H.265. Então, com isso, a velocidade de decodificação, ela é bem mais rápida e você pode ter uma excelente experiência aí em assistir filmes e jogar jogos porque você vai ter uma rapidez que você jamais viu em outra TV Box. Ela também tem o HDR10, 10-bit. Faz ser possível que a gama de cores dela se expanda e você pode aumentar aí até o máximo de 100% que não vai perder a qualidade da imagem. Vai ter uma imagem 100% perfeita. Então, tem um novo sistema de cor inteligente. Com isso, traz uma melhoria na imagem e o mecanismo de busca também foi melhorado muito. A imagem vai ficar bem superior a todas as outras TV Box que você... Essas são as informações que a gente está passando, que a gente recebeu aí da GearBest e a gente está repassando para vocês. Então, a respeito da internet, você pode conectar com 2,4 GHz e também com 5,8 GHz. Com isso, você tem mais velocidade e uma maior conexão com a sua rede de internet. Aqui a gente está mostrando aí todo o processo dela, como é a montagem dela, para você ter uma noção de como ela é montada dentro do Box. Então, aí você vê a parte inferior, a parte da placa dela e a parte superior, que é a que se encaixa. Isso é só para você ter uma noção de como ela é feita. Aqui são as dimensões. Então, eu estou deixando aí para você ver, ter uma noção de toda a dimensão, o tamanho real que tem essa TV Box, esse Box. E a gente está deixando então essa imagem para você ter a real noção do tamanho dessa caixa, desse Box. Aqui são as portas. Então, começando ali, a imagem não está muito boa, mas começando da esquerda para a direita, eu vou estar falando para você. A porta número 1 é a entrada de energia. Então, é aquela que você vai conectar a energia. A número 2, seguindo, é USB 2.0. A 3 é a HDMI que você vai ligar até a sua televisão. A porta 4 é a LAN internet, a porta LAN, que você vai conectar o cabo RJ45 da sua internet. A 5, que é a última aí da lateral. Então, essa 5 é aquela porta speed que você pode ligar no seu som e ter um double surround legal aí na sua casa. Virando agora ali na lateral dela, vai para a porta número 6, que é uma USB 3.0, que também tem muita velocidade. E, por fim, a 7, que é o slot para o cartão de memória, que você pode colocar para acrescentar mais memórias nela. Aqui, pessoal, são os acessórios que você vai ver. Ele vem com um controle remoto, um cabo HDMI e também você vai ter aí, só que um desses adaptadores de energia que vai te acompanhar. Geralmente, é esse eu que está aqui, o primeiro, que ele é mais compatível com o nosso modelo de tomadas que a gente tem por aqui, porque da nossa tomada mesmo ainda não tem. Então, a gente apresentou aí para vocês a B-Link GS1 6K TV Box. Uma box que tem aí 6K de resolução, algo muito impressionante, quad-core 64 bits, uma alta performance, memória de 2 GB, 16 GB de memória ROM, certo? E você pode conectar o Wi-Fi com 2,4 ou com 5,8, que é muito bom também. Então, a gente apresentou aqui na sequência, a gente vai deixar o trailer da Gearbest para esse produto. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente ou com a própria Gearbest, que responde também rapidamente para vocês. Então, espero que a gente possa ter te ajudado e apresentado mais esse produto que a gente selecionou e mostrou como funciona para você essa nova TV Box aí com 6K de imagens. Amigos, deixo um grande abraço para vocês e até os nossos próximos produtos selecionados aqui pelos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal, tá ligado? Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.